Um carro de carro para estacionar no castelo Castelo de Chambord Aparece o estacionamento, olha só Gente O que vocês estão vendo agora É o estacionamento do castelo de Chambord O estacionamento é gigantesco E não para de entrar carro aqui É uma loucura Ali é mais, olha E o castelo fecha 17 horas São 3 e 10 6 euros de estacionamento E 16 euros cada um para entrar no castelo É? Mas eu vi na placa ali 5 euros 5 euros custa estacionar E o castelo? 16 euros o castelo Cada um Então vamos lá conferir São informações da internet, né? Chegando lá na bilheteria Que vamos ver se realmente é isso E aí contamos para vocês Menos de duas horas para fechar o castelo Que está lá ao fundo E aqui estamos na fila para comprar os tickets ainda Vamos ver onde é que está o senhor Christian Messias Messias Christian Dá um tchau aí Olha lá Custou 16 euros para entrar E aí logo na saída da bilheteria Tem uma feirinha Tem uma feirinha aqui com produtos da região Cafés Cafés, restaurantes E uma fila gigantesca para o banheiro Exatamente Uma fila gigantesca para o banheiro Gente do céu E ó O povo vem de tudo quanto é jeito Vem de carro Vem de bicicleta Um dia desse bonito E tem rota de bicicleta para cá Isso aqui parece a Disney De tão lotada É Lembrou a Disney mesmo Aquele estacionamento gigante Credo Lotado de carro Lotado Aqui ó Um pouquinho do Castelo aí Bom Finalmente né Vamos chegar lá Olha Eu acho que eu já sei o nome Que nós vamos dar para esse vídeo A saga do castelo Depois de fila Para entrar no estacionamento Fila para pagar Agora já estamos aqui ó Na fila Para entrar Então olha Para vocês terem uma ideia Dá um Um Tchau ó Vai 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 Segue E seio lá no fundo Lá no fundo Para entrar aqui no castelo Tem uma parte ali Que está em restauro E é grande aqui Grande Grande E ó E mais gente chegando Bom Estamos na fila E estamos também na primavera Aqui na França Onde os dias A claridade A claridade Amanhece cedo E vai anoitecer Muito depois das nove da noite Então O povo aqui aproveita Para Aproveitar o sol O dia E é bem como nós já fomos a Pelo menos Esse é o terceiro castelo Né? Aqui na França É aqui na França Nesta viagem É o terceiro castelo E sempre Encontramos pessoas Assim No gramado Fazendo piquenique Bem interessante Esse é o primeiro Pátio do castelo Quando você passa O controle do ticket Você vai entrar Nesse primeiro pátio Aqui Que já é um pátio Bem bonito Né? As entradas do castelo Mas vamos ver lá dentro O que está nos esperando Ó Já entramos Muita gente Bem cheio o castelo Vamos ver essa primeira Sala aqui Castelo é de 1519 E a gente vai conhecer Agora aqui com vocês Nós também não conhecemos Olha só Aqui a primeira sala Ilustre bonito ali Aqui Como era o castelo De A maquiagem está me informando Que é a sala das caças Daqui como Era o castelo De caça Dos reis Né? Era tipo o castelo De campo Quando eles queriam descansar Eles vinham pra cá E Vinham Caçar Traziam os amigos Etc E vinham caçar Principalmente Luís XIV Né? O famoso rei E aqui Ó Todos os quadros Remetem A caça Né? Os cachorros Pegando a presa E provavelmente Aqui que eles Exibiam Os seus troféus De caça Aqui Uma vitrine Com os animais Que eles mataram Aqui empalhado A gente tem pena Né? Mas fazer o que? Tem gente que gosta Né? Aqui ó Os coelhos Eram os pássaros Né? Passamos aqui Pra próxima sala Ó Aqui quando ele Estava sendo construído Ainda o chateau Aí tem uma coleção De Imagens Aqui dentro São tudo Imagens Que fizeram Do chateau Desenhos Conturas Vamos ver se tem Alguma coisa Ali no canto Tem uma lareira Ali Janela Essa sala Fica à esquerda Naquela primeira Que nós mostramos Pra vocês Aquela porta Ali Liga com A sala anterior A sala Na verdade Fica à direita Da sala de caça Aqui tem um mapa Do A planta do castelo Dá pra vocês Entenderem Nós entramos Por aqui Tem algumas salas Aqui Depois uma escadaria E se visita A parte de cima Essa escadaria Foi projetada Por Leonardo da Vinci Mas a gente Já vai mostrar Já já Pra vocês Primeiro deixa Eu mostrar Aqui embaixo Mais uma sala Vamos ver Como é Que é o nome Dessa sala Essa sala A Kelly está me informando Ali que é a sala Dos ilustres Então são Os famosos Que tem seus Quadros Os reis A sala com Quadro dos reis Eles chamam de salas de recepção Tanto essa Quanto a sala Dos ilustres Salas de recepção Salões de recepção Então aqui Era salões Para a recepção Dos convidados Ó Tá ali ó Sala dos ilustres Tá vendo E ali em vermelhinho A marca onde nós estamos No mapa Tá vendo Vamos seguir então Muita Muitas cabeças De alce Aqui Justamente porque Era o castelo Da caça Eles vinham caçar E vamos Seguir por aqui Acá a sala Dos burbó Posição mais distante Aqui a mareira Aqui temos As maquetes Do castelo Aqui provavelmente A versão inicial Né Parece que é uma versão Mais antiga Deixa eu ver se é isso mesmo E depois A versão mais nova Que é como está hoje Como está o castelo Aqui também tem muitas pinturas Pintura aqui Pintura ali Deixa eu mostrar mais um pouco A sala Infelizmente está muito cheio Então não dá para a gente Fazer um vídeo assim Mais Detalhado Detalhado Mas Dá para vocês terem uma ideia De como é o castelo de Chambord E se algum dia vocês Quiserem visitar pessoalmente Vocês já tem ideia Vamos agora para as cozinhas Nessa porta que nós vamos entrar São as cozinhas do castelo As filas aqui são complicadas Muita fila Muita gente para pouco espaço Tá lotado lá dentro Se vocês olharem Tá complicado de entrar aí Bom Aqui tinha um forno Um teto Todo de madeira E vamos tentar mostrar ali O restante da cozinha Aqui ó São as cozinhas Da época Essas cozinhas Os utensílios Que tem aqui São Restaurados Da época São os utensílios mesmo Que eles utilizavam na época Eles restauraram E aqui era preparado As comidas Durante o reinado De Luiz XIV Então Dá para ter ideia Como é que era a cozinha Tinha que ser uma cozinha Bem grande Para você poder Dar conta de todo A corte aqui Olha que interessante A cozinha bem alta Aqui na frente Você tem explicações E você não consegue Entrar ali perto Dos objetos Você fica aqui Um pouco afastado A coisa mais interessante Que nós achamos É aquele filtro Que já é um filtro Muito parecido Com os filtros de água Que a gente tem hoje E na época A água era muito ruim Eles ficavam doentes Por causa da água Porque eles pegavam A água do rio Achando que a água do rio Era mais limpa Os utensílios domésticos Eram também todos de cobre E o cobre Solta resíduos É altamente Intoxicante Então Por isso que eles morriam Cedo na época Comiam Comida Com cobre Água ruim E etc A medicina Não prestava também Não tinha Desenvolvimento Aqui algumas porcelanas Que encontraram Nas escavações Os objetos da cozinha E aqui tem uma descrição De cada um Mais uma lareira Todos os ambientes Praticamente tinham que ter lareira Porque senão Era frio E uma lareira só Não esquentava Todo o local Agora nós estamos aqui Nesse ponto vermelho Que é A escadaria Que vai para A capela Então vamos subir aqui Para mostrar A capela Essa escadaria aqui É uma Escadaria externa Não é a Escadaria do Da Vinci A do Da Vinci Lá dentro Depois a gente vai mostrar Mais detalhes Para vocês Mas essa daqui Ela sobe Naquela parte externa Da cena Não tem uma entrada ali Não sei se é ali Bom, vamos continuar Com certeza Depois a gente Desse novamente Chegamos Mas eu acho que passamos mesmo A capela parece que era Naquela primeira entrada Aqui no corredor E aqui A escada De onde nós viemos Aqui é o segundo estágio Depois nós vamos mostrar O primeiro Aqui Subimos uma super escadaria Em caracol Para chegar Aqui em cima Eu não sei Nas escadas Tem que retomar Os exercícios Muita Muitos troféus De caça Até filhotinho E até tarde Ali 97 67 Tem as datas ali Ali era a galeria De troféus Aqui para o lado de cá Deixa eu ver Está fechado Vamos para o outro lado E aí Onde você está por É a visão Aqui do que o tático A entrada foi lá Como é que é o tático Ele está Em reformas Tem prêmios Andames ali Saímos aqui No segundo andar Vamos ver o que tem por aqui Bandeira Tem uma sala aqui à esquerda Vamos visitar ela É uma composição De arte moderna Tem mais para ver Se você está vindo Num castelo Provavelmente Você não está muito Interessado em arte moderna Em história Né? A sala aqui está vazia Tanto é que É a única sala Que está vazia Olha só Está vendo? Todas as salas Estão lotadíssimas E essas daqui São as únicas Vazias Porque o pessoal Não está interessado Em arte moderna Mais uma sala Pessoal passando aqui Mais uma sala Mais quadros De arte moderna E aqui é de metal E aqui é de metal Trabalho de metal Apesar de a gente ser Na área de artes Aqui As partes de metal A gente gosta mais Dos clássicos Nós não somos muito ligados Não somos muito ligados A essa parte de Arte moderna Mas aqui os de metal Eu acho pelo menos Mais legal Do que Os quadros Esse tipo de arte Que eles estão gostando Aqui Vamos seguir Não consigo ver Não num castelo Não No museu de arte moderna Tudo bem Voltamos pra cá Depois nós vamos ter que voltar Lá na capela Para entrar no primeiro andar Que nós não fomos Voltando aqui Para o mesmo salão Como vocês podem ver É muito parecido Com o lado de baixo Não? É praticamente igual Você vê a diferença Com cima Lá embaixo E agora a gente vai aqui Para a direita Aquela que está com o mapinha ali E O que ela diz Aqui para a direita Tem uma sala lá Vamos ver O que é essa sala A caça Em Chambord Então vamos ver Esse quarto aqui Também é de arte moderna Mas tem a ver com caça Vamos entrar primeiro aqui Que ainda está vazio Antes que aqui encha Ó Tem aqui Espada Punhal E a área de Chambord O mapa ali de Chambord Aqui a imagem da época 1676 Ó, essa imagem foi feita em 1676 Se para hoje Já é Imponente, né Imagina esse castelo Em 1676 Era uma coisa de louco, né Vamos seguindo Nossa, a tapeçaria Para ajudar a aquecer o ambiente É, a tapeçaria eles usavam para aquecer o ambiente E aqui os animais E aqui os animais Eles caçavam e empalhavam O que é? O coelho Alce Os pássaros Raposa Eram os animais aqui da região Aquilo ali parece uma hiena, sei lá Não sei o que que é Não parece um cachorro do mato, né Não sei Javali Tem um javali ali E o que é aquilo lá É um castor, né Eu acho que ele é do lado de lá Javali Do lado de lá É Não sei se é um castor Ou um gambá Talvez seja um gambá Daqueles americanos, né Estilo americano Bom, aqui são os moldes, né Para fazer moedas Cunhar as moedas E as moedas Aí é uma sala cheia só de moedas Medalhinhas Esse tipo de coisa Deixa eu ver se eu consigo mostrar algum aqui Com mais detalhes para vocês Broches Medalhas Moedas Tudo eles Faziam aqui, tá vendo Tem um monte aqui Tem muitos de animais, né Carvalho, cachorro E agora vamos voltar lá para a parte central Para a gente subir ali A escada do Da Vinci Ó E essa daqui É a escada Projetada por Leonardo Da Vinci Tá vendo Uma escada Um caracol Dupla Escada bem grande Muito bonita E fica bem central no castelo A escada Ela é toda decorada Ali em cima Ó, deixa eu ver se eu mostro aqui para vocês As pessoas passando na escada O Leonardo Da Vinci Ele morou aqui perto Em outro castelo aqui perto E ele era sempre convidado aqui De Chamborte Chegamos em mais um nível aqui Vamos ver o que tem aqui Já estamos perto das torres Aqui Bem bonito aqui em cima Vamos olhar As vistas ali E depois a gente circula Aqui as vistas Que eles tinham aqui de cima Dos Jardins Tem mais jardim para lá Que nós vamos mostrar daqui a pouco Mas aqui eu nem conseguia vigiar Quem estava chegando Quem não estava chegando Quem a rainha estava andando lá Conseguia ver tudo Ó Aqui em cima as torres são bem bonitas Olha só que maravilha E elas Olha que elas estão em reforma Em algumas partes ali Mas mesmo assim São muito bonitas No terraço A gente tem uma visão ali Do canal Parece ser um canal artificial Não parece ser Natural E Você consegue ver o terraço de baixo É a parte lá de baixo Do castelo Muito bonito aqui Aqui mais uma visão De outro lado Do castelo Um estacionamento lá Lá atrás no fundo Dá para ver uma parte Do estacionamento O estacionamento fica lá Para trás daquelas árvores também Tem muito estacionamento Mesmo assim é tudo cheio E a bilheteria lá Naquele canto lá E é a feirinha que eu mostrei A feirinha Isso Então você entra Você sai do estacionamento Vai lá comprar o seu bilhete Mesmo que você tenha comprado pela internet Você tem que passar por lá Pois vem aqui E vai entrar no castelo Neste lado aqui Descendo aqui Ainda na torre Eles tem vários vídeos aqui Informações sobre o Chambord No período de 1930 1940 Pelo da guerra Então Provavelmente Como tudo no período da guerra Ele virou Um lugar de quartel Todos os castelos Acabaram virando quartéis Durante a guerra Eles armazenando as coisas Aqui da guerra Olha lá As torres Como eles armazenavam as coisas Aqui são as torres Que eu estava mostrando para vocês E olha como eles armazenavam Parte da Durante a guerra Olha como eles caram Essa aqui é mais uma sala Aqui no primeiro andar Outra vez a gente passou aqui E não viu essa sala Mas é que são tantas salas E é um labirinto Que você às vezes acaba passando E pega um caminho diferente E já nem vê E aqui é mais arte moderna Isso aqui ainda É em salas do primeiro andar Que a gente não viu da primeira vez Uma cobra São salas bem grandes Mas que não estão Imobiliadas nada Estão vazias O castelo é um verdadeiro labirinto Então fica até difícil Você saber se já visitou tudo Você vai e volta Sempre cai naquela área central Onde tem a escada Mas você É uma labirinto E aí tem Muitas dessas salas aqui Que normalmente estão com arte moderna Ou estão vazias Que ninguém vem Porque não tem nada Ou tem uma arte moderna Que o pessoal não está interessado Então são algumas dezenas dessas salas aqui Que você olha e diz assim Ah realmente era Como uma casa assim De morar Não um palácio né Parece mais uma casa Para morar mesmo Aqui são A parte das crianças Eles montaram nessa sala Algumas brinquedas Algumas coisas Para as crianças Uma maquete do castelo Aqui estamos no segundo andar E aqui tem um teatro Que o Luiz XIV Assistia as peças aqui Esse local aqui Era um teatro Particular Do Luiz XIV E Molié Apresentou suas peças aqui Olha que interessante Teatrinho Particular É um palquinho de nada Um palco muito pequeno Ali ó Os tronos do rei ali Onde ele sentava Para assistir as peças E aí os convidados aqui Os convidados atrás E a escada do Leonardo da Vinci É E a escada ali Que é fantástica Não é um pote de titãs né Esse Leonardo da Vinci É Aqui é o museu Do conde de Xambó Aqui era o trono Do conde de Xambó Ó Propaganda da época Caricatura de propaganda da época Mais um trono Do Xambó Aqui Aqui a guarda Bom vocês devem estar se perguntando Quem é esse tal de Xambó E por que o castelo tem o nome dele É que em 1792 Com a revolução francesa O castelo foi abandonado Claro não tinha mais monarquia E os caras mandaram Vender os móveis todos Queimar tudo Tirar o assoalho para queimar Resolveram acabar com qualquer coisa Que lembrasse a monarquia E aí depois Bem mais tarde Esse castelo foi dado Para esse militar Que ele Era conde né O conde de Xambó E ele resolveu usar toda A fortuna dele Para tentar restaurar o castelo Então ficou conhecido Como o castelo de Xambó Justamente porque ele Usou a sua fortuna aqui Para tentar restaurar o castelo Aqui ó A cena do casamento dele A cena do casamento do conde Com a condessa de Xambó Isso aqui é uma mala de viagem da época Os herdeiros do conde de Xambó Aqui uma coroa É um verdadeiro labirinto Isso aqui Aqui Os objetos O problema é que como é muito cheio Fica difícil você parar nos objetos E apreciar Porque está cheio de gente atrás de você Ou na frente Querendo Que você continue Aqui o caminho Está ali um aquecedor Já mais moderna Quer dizer Moderna Em termos Olha o aquecedor Apartamentos Apartamento de parada Aqui é a primeira Anti-sala Primeira anti-chambre Vamos entrar lá Direito naquela porta lá Aqui é a sala de jogos O pessoal gostava Do anjolinho Carteado Cama do rei Agora eu não sei como ele entrava ali Devia ter alguma porta ali Escondida Que ele entrava Tem uma divisória ali Está vendo Mais um quarto aqui Você só pode ver esse quarto por um vidro Aqui o quarto da rainha A cama dela As camas eram bem curtinhas Porque eles dormiam recostados Eles se encostavam ali na queda E não deitavam completamente É como se você estivesse num divã Porque eles acreditavam Se você deitasse mesmo Você morria Então eles não deitavam Eles ficavam só recostados Aqui é o quarto Que está bem cheio Nós estamos aqui Nesse amarelinho E aqui é o magnete da rainha É um bocal pequeno E como sempre Cheio de gente Aqui é o oratório A sala do oratório Mais um quarto aqui Castelo Tem ali uma espécie De uma maca Os tapetes de pele Piso aqui E tem uma cama do outro lado Essa é a cama do rei E aqui é a residência Então Do Francisco I O rei Francisco I Os aposentos dele Se já é escuro hoje Imagina na época Ia ser super escuro Aqui esse ambiente Até meio doentio Aqui o gabinete de trabalho De Francisco I E o retrato dele ali Da sala do rei Francisco I Aqui tem um busto dele Lá em cima Um quadro dele Tudo muito escuro Esse rei gostava Da coisa mais escura Não sei como é que ele vivia Num lugar assim escuro As paredes em preto Esse aqui É o quarto dos Louriers Dos louros É um apartamento Do século XVII Não é isso? XVIII Apartamento do século XVIII Aqui mais uma cama Aqui os lustres Os lustres O relógio Aí ó O banheiro do governador Troninho Olha o troninho Que tem ali Século XVIII Esse é o gabinete de trabalho Mais uma sala Aqui era pra impedir Que o calor da lareira Viesse direto na pessoa Pra parar o calor da lareira Ali um tear O uniforme da guarda Aqui a guarda de Xambó De 1913 Vestida com aquele uniforme E aqui são objetos da guarda Os bolsinhos que eles usavam A espada Provavelmente aquilo ali Era as patentes Né? Delas Aqui a capela Que a gente acabou passando direto Quando subiu a escada E você já deve ter percebido Que a gente agora Tá meio que resumindo As coisas aqui Porque senão Não vai dar tempo De ver o restante Aqui do castelo Daqui a pouco ele fecha Ó, uma carroça barco Tá vendo? Tá escrito ali O conde E a carroça barco Tá vendo? Parece que eles já tinham a ideia Na época de fazer um carro aquático Então Carroça que entrava no rio Provavelmente Aquela parte de cima Se soltava Deixava as rodas E entrava Só o barco Né? São os coxas Ó Mais um aqui Do lado de cá São muitos aqui Eu estou mostrando Só alguns Mas tem vários Olha só que legal Aquilo ali Tem um farol Na frente Muito bonito Os coxas E aqui Na área do castelo Tem uma igrejinha Que linda Se vocês vierem pra cá Vale a pena visitar Agora não dá pra entrar lá Porque tá tendo um conceito De música erudita Lá dentro O castelo de Xambó Ele é um verdadeiro labirinto Se você quer Visitar ele Realmente Todo com calma Olhar cada uma das peças Passear pelos jardins Pode reservar um dia inteiro Pra ele Nós ficamos aqui Pelo menos Três horas E só conseguimos ver rapidamente Cada um dos cômodos Nem os jardins Não deu tempo pra gente Visitar Então Reserve pelo menos No mínimo Meio dia Pra ver o castelo de Xambó Então é isso pessoal Uma dica é Venha bem cedo Se você puder Chegue aqui Na hora que o castelo abre Pra você fugir um pouco Da multidão Porque é uma multidão Gigantesca Infelizmente A gente sempre gosta De ser os primeiros a chegar Mas hoje Como o nosso roteiro Incluía outras coisas antes A gente chegou aqui E já três da tarde Era isso? Exatamente Três da tarde E já era uma multidão Gigantesca Foi bem complicado De visitar Então venha bem cedo Se possível Compre os ingressos Na internet Que aí você já não pega Fila aqui também Pra comprar ingresso Quer dizer Pega menos fila Porque ainda tem que entrar ali Pra trocar os ingressos Mas Vale muito a pena Venha conhecer o castelo de Xambó Que ele é Lindíssimo E com essas imagens Aqui do entorno Dos jardins Com as pessoas Aproveitando Essa primavera linda Que faz na França Nos despedimos Então Até a próxima Pessoal Um abraço pessoal Tchau